Eu quero te dar hoje três dicas para aumentar suas chances de fechar contrato com seus clientes de consultoria. Você está com dificuldade de fechar contratos, não sabe o que fazer para convencer o seu cliente de contratar? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar dicas que eu uso no meu dia a dia. Sou a Maiara Vale, sou consultora de alimentos e quero ajudar você a alavancar sua carreira através da consultoria. Então vem comigo, claro, se inscreve no canal. A primeira coisa que eu posso te dizer que vai te ajudar a fechar contrato com o cliente é conhecer o seu cliente antes de abordar. Você já deve ter me ouvido falar sobre isso em algum outro vídeo, mas isso é fato. Você precisa estudar o cliente antes da abordagem. O que acontece muitas vezes é que o consultor entra no estabelecimento, começa a abordar, não sabe o que o estabelecimento vende, qual é o público dele, qual o serviço que ele oferece, qual a experiência que ele quer trazer para o cliente. Simplesmente chega lá com o cartão, começa a falar dos seus serviços e nem sabe se aquele cliente precisa disso. Então conhecer o cliente antes é importante, nem que seja visitando o site dele para entender um pouco daquilo que ele oferece, as matérias-primas que ele trabalha, os horários de funcionamento. Olha as redes sociais desse cliente, entende o que o cliente dele fala sobre ele. Isso vai te ajudar a entender melhor esse estabelecimento antes de abordar e já ter uma ideia de quais serviços ele precisa que você ofereça para ele. Segundo, ouça o cliente. Às vezes o consultor chega ali tão afobado, nervoso, começa a falar e começa a falar de serviço, começa a falar de vigilância, começa a falar de manual, de pop, de não sei, fala um monte de coisa. Sem ouvir o cliente, sem entender a sua necessidade. Antes de você abordar e começar a falar de serviços, procure entender um pouco sobre o negócio desse cliente, sobre esse estabelecimento. Procure ouvir um pouco o que o próprio dono, o próprio gerente tem a dizer sobre aquele estabelecimento, sobre o que eles fazem, o que eles oferecem, sobre os clientes deles. Isso vai gerar um pouco mais de empatia, uma conexão um pouco maior entre você e a pessoa que está te atendendo, que te recebeu ali. E vai te dar mais argumentos na hora de oferecer os seus serviços. E terceiro, ofereça para o cliente o serviço que ele precisa e não o que você acha que ele precisa. E eu vou te dar um exemplo aqui. Numa das minhas imersões, né, que a gente faz em todo o Brasil, como fazer consultor em serviço de alimentação, se você quiser conhecer essa imersão, vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, a minha agenda para você conhecer esse curso, que é um curso presencial. Uma aluna do Rio de Janeiro me falou o seguinte. Ela foi visitar um cliente e ele falou assim, ó, eu estou um pouquinho ocupado aqui, mas vai olhando tudo e eu já saindo para conversar com você. E ela aproveitou essa oportunidade e começou a olhar tudo pontual, um monte de coisa e falando assim, ó, ele não tem isso, ele não tem documentação, ele não tem planilha, ele não tem a tela na janela, ele não tem a lixeira com pedal e começou a anotar, já sabia tudo o que ia falar para o cliente. Quando ela sentou na frente dele, ele falou assim, que bom que você veio. Eu preciso da sua ajuda, porque se você não me ajudar em 40 dias, eu fecho. Quando ela ouviu o cliente, ela falou assim, meu Deus, eu não posso oferecer para ele um manual de boas práticas agora. Eu posso pedir para ele comprar lixeira, botar a tela, ele está quase falindo. Então, quando você escuta o cliente, você consegue definir qual a melhor solução para o problema dele. Se ela tivesse já começado a falar e falando de manual e pop, a chance de ela fechar contratos com esse cliente seria zero. Mas como ela ouviu o cliente antes, ela entendeu a necessidade dele. E ela ofereceu aquilo que ele precisava e não aquilo que ela achava que ele precisava. Esse é o grande segredo. Então, quando você aborda um cliente, você está ali para conhecer ele melhor. Não é para sair despejando o serviço em cima dele e forçando ele a te contratar. Então, faça uma venda consultiva. Ouça o cliente, entenda a necessidade. Sabe quando você vai numa loja, por exemplo, de celulares e o vendedor fala assim, mas o que você está precisando? Que tipo de celular que você tem interesse? Ah, eu quero um celular que tem uma câmera excelente, porque eu quero fazer várias selfies. Ah, eu preciso de um celular que tenha bastante memória, porque eu uso para o meu trabalho. Então, o vendedor consegue saber qual celular é melhor para você. Isso é uma venda consultiva. Ele podia chegar e te falar, não, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Mas ele primeiro te escuta para depois te oferecer a melhor solução. Na consultoria é a mesma coisa. Você escuta primeiro o cliente para depois oferecer o melhor serviço para ele. Essas três dicas são essenciais para você conduzir bem uma abordagem e a sua chance de fechar contrato aumentam muito com isso. Eu espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, clica lá no sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo para você, mas você só vai saber que tem vídeo novo se você estiver inscrito e o seu sininho estiver lá ativado, tá bom? No próximo vídeo nós vamos falar sobre período de consultoria e também de adequação de não conformidades. Espero você. Até lá. Tchau.